Sou o João Castilho, sou fotógrafo, sou artista plástico, sou de Belo Horizonte. Trabalho com a fotografia no campo expandido. Estou apresentando aqui uma série de fotografias que se chama Zou. Essa série eu fiz em 2014, 2015, com a bolsa Zoom. Essa série mostra animais selvagens e silvestres que foram deslocados para ambientes domésticos. E foram fotografados dentro desses ambientes domésticos. Eu trabalhei com algumas ONGs, algumas instituições que recebem animais de apreensões. Animais que sofreram algum tipo de maltrato. E esses animais não podem mais voltar para a natureza. Então eles vivem em recintos. Então eu, em parceria com esses profissionais, biólogos, veterinários, a gente sempre achava um lugar perto de onde esses bichos viviam. E fazia o deslocamento dele para poder ele ser fotografado dentro desses ambientes domésticos. Eu acho que a fotografia é uma forma de pensamento. Então esse trabalho tem muito de pensamento, de um pensamento próximo de uma filosofia ambiental. E eu também acredito que as imagens, principalmente a fotográfica, quanto mais o tempo passa, mais as camadas de leitura vão se somando a ela e ela vai ganhando outros significados, outras interpretações. E eu acho que o trabalho, nesses dez anos, ele envelheceu bem. Eu acho que a gente está num momento da terra, principalmente. A gente está discutindo muito o que foi essa separação moderna entre natureza e cultura. Como é que isso foi um pensamento imposto, eurocêntrico, colonialista. Uma forma de conquista mesmo. E que não passa. Muitos coletivos extramodernos não fazem essa separação, não tem essa distinção entre os seres e os seus ambientes. Então, acho que principalmente agora, que a gente está vivendo numa época que alguns chamam de antropoceno, outros de capitaloceno, ou até como a dona Harry chama de cutuloceno, a gente voltar a pensar que essas linhas, que já foram linhas muito duras de separação entre cultura e natureza, elas precisam voltar a ser maleáveis, precisam voltar a essa distinção não ser tão rígida ou mesmo não existir.